E aí pessoal, hoje dia 19 de março 2017 Como podem ver esse buraco aqui, que está abrindo, está com água E a terra está com esse barulho, um pouco, e com água aqui, ok? Está abrindo aqui, no Baixão da Tereza Junta um duto aqui de água pluvial E também tem um duto aqui próximo da Copasa Então já foi acionada a prefeitura E reforçar aí para a prefeitura, junto com a Copasa Resolver essa parte aqui, rapidamente Porque está colocando em risco a rua E ela pode ceder com algum caminhão, algum veículo mais pesado Ok pessoal? A Defesa Civil somos todos nós Muito cuidado aqui, você que passa no veículo Não passar próximo aqui, esse pedaço Pode colapsar aí com o seu veículo Aí pessoal, essa cratera aqui, hoje dia 19 de março 2018 Tem água aqui, essa parte aqui tem uma adutora de experimento de água pluvial da Copasa A prefeitura foi informada na sexta-feira E agora a prefeitura também acionou a Copasa De forma emergencial Para que arrume essa cratera antes que ela aumente de tamanho E coloque em risco aí a vida dos moradores O patrimônio particular e também a propriedade de terceiros Ok? Porque é arriscado passar um caminhão aqui E esse pedaço aqui colapsar Como podem ver, está bem fundo aí Eu entrei aqui dentro Tem mais de um metro e meio de profundidade Por enquanto A Defesa Civil somos todos nós A Defesa Civil somos todos nós